O diagnóstico do câncer, enfim, porque entendemos que a melhor, a gente vai atingir a cura do câncer de próstata com o diagnóstico precoce. Então, esse intuito da palestra é justamente a gente levar conhecimento, esclarecer dúvidas, desmistificar essa questão que muitas vezes fica comprometida e o diagnóstico, então, comprometido e a cura, consequentemente, né? Eu agradeço ao pessoal que está participando a disponibilidade do doutor em prontamente nos atender a esse convite, né? E agradeço ao pessoal que está participando. Passo a palavra ao doutor, né? Coloco também para o pessoal o seguinte, quando o doutor colocar a apresentação dele, acredito que vocês não terão acesso ao chat para fazerem perguntas. Mas o Tiago, ele disponibilizou ali o número da TI. Caso vocês tenham perguntas, quiserem, ele repassa, então, ao final da apresentação do doutor Bargui, a pergunta para vocês. E também fiquem à vontade para abrir o microfone e questionar enquanto o doutor, né, estiver ali. Abrindo o microfone, vocês conseguirão sim perguntar, questionar, tá? Mas se tiverem alguma pergunta, pode repassar o Tiago, que é o final da apresentação do doutor. Muito obrigada, doutor, e passo a palavra ao senhor para dar sequência. Bom, boa tarde a todos, então. Eu queria parabenizar aí a Josi e ao Tiago por essa iniciativa de trazer essas informações para a Univille. E fico também agradecido pelo convite aí. Essa é uma época do ano que, como vocês podem imaginar, sempre é bem complicado a minha agenda, porque novembro azul a gente trabalha muito, né? Mas tudo bem, agora deu certo, conseguiu agendar esse horário aí para a gente conversar um pouco. Então, eu pretendo fazer primeiro uma apresentação, algumas imagens para vocês e tal, e se precisar me interromper e tal, fique à vontade, mas no final da palestra a gente fica com algum tempo para conversar e responder perguntas, dúvidas de vocês, né? Então, vou ver se eu consigo abrir aqui a minha programação, né? A minha aula aqui. Então, acho que consegui... Isso daí, então. Bom, então, como já mencionado, né, eu sou o doutor Hansberg, para quem não me conhece ainda, eu sou médico urologista em São Bento do Sul, trabalho no hospital, estou na cidade mais de 30 anos, agora, mais recentemente, temos também o CEMOX, onde a gente trabalha e do qual eu sou sócio também. Então, o tema hoje é a gente conversar sobre a próstata, e a primeira questão é, assim, para muitas pessoas, o que, afinal de contas, é a próstata, é uma coisa relativamente recente, que as pessoas não estão, assim, tão habituadas a conhecer essa estrutura, esse órgão, e, então, para ter uma ideia, essa é uma glândula que existe em todos os homens, é próximo à bexiga, então, nessa região abaixo da bexiga, tem essa glândula, que é chamada de próstata. Por dentro dessa próstata, passa o canal da urina, que vem para o pênis, que passa o canal da urina aqui, então, quando a pessoa, o homem vai urinar, essa urina passa aqui por dentro dessa estrutura da próstata, e é exteriorizada por aqui. Essa glândula, ela tem a função de produzir o esperma, e principalmente o líquido do esperma, não propriamente o espermatozoide, mas o líquido que acompanha o espermatozoide, e alimenta esse espermatozoide, portanto, ela é importante na fertilidade da raça humana. Também a próstata tem funções... Só um minutinho. Eu não sei, por algum motivo, talvez o Tiago possa nos auxiliar, mas a gente está vendo somente o primeiro slide. Não está passando? Não, não, a gente está só no primeiro slide. Aqui está passando, normalmente, é uma pena que... Tiago, quer nos auxiliar ali? Ali embaixo, não está em modo apresentação, dentro do PowerPoint, naquele menuzinho. Vamos voltar aqui. Apresentação de slides? Isso. Conseguiu uma outra imagem agora? Sim, agora eu vejo. Os demais, eu não sei se estão também visualizando, agora que mudou o slide? Sim. Agora sim, doutor, a gente visualizou o próximo. Ah, tá ok. Deve ter havido algum problema, mas eu iniciei por esse canal ali, né? Bom, então, vamos lá. A glândula da próstata, então, fica na região abaixo da bexiga, nessa localização. Está conseguindo visualizar agora, né, Josi? Sim, doutor, agora sim. Tá. Então, aqui está a bexiga. O canal da urina da bexiga até o pênis passa por dentro dessa próstata, e a urina, então, é exteriorizada nessa região, passando por dentro da região da próstata. Essa próstata, ela tem a função de produzir o líquido seminal, que é importante para que os espermatozoides sejam viáveis para a fecundação, para a fertilidade da raça humana. E também a próstata tem uma função no sentido de controle da continência urinária, de segurar a urina, de ter um registro, digamos assim, para que não tenha uma perda constante de urina. Aqui, mais uma vez, em forma ampliada, né? Então, a gente vê a região abdominal, aqui a parte das costas da pessoa, aqui está a bexiga, essa aqui é a glândula da próstata. Vejam que o canal do intestino, ele passa aqui, aqui passa o reto e o ânus, né? Então, é muito próximo a essa região anal, né? Isso aí é realmente uma estrutura muito ligada também ao reto, né? Bom, a próstata, ela pode causar várias doenças, várias doenças, basicamente três grupos de doenças que a gente pode, assim, dizer. A primeira seria as prostatites, as inflamações da próstata. Então, através de uma infecção urinária, bactérias chegam a essa próstata e causam infecção. E essa infecção pode ser aguda, quer dizer, com início em poucas horas e causando febre, muita dor, retenção urinária e tal. E também pode ser de forma crônica. Então, que se arrasta por muitos meses ou anos até por causa de uma infecção dessas. A outra entidade de doenças da próstata não é propriamente uma doença, é uma evolução normal da próstata em todos os homens. Existe um aumento de volume a partir dos 40 anos dessa próstata. Então, com o envelhecimento, a próstata, ela vai aumentando de volume gradativamente. E, com isso, ela causa alguns sintomas para urinar. Como vocês podem ver no desenho, quando a próstata é pequena, existe uma boa passagem no canal da urina. Quando a próstata está muito aumentada, esse canal fica muito estrangulado, dificultando a passagem da urina. E, muitas vezes, é necessária uma cirurgia de remoção dessa próstata, tanto por via, através de um corte no abdômen, ou através de uma operação por dentro do canal da urina. E a terceira entidade de doenças mais frequentes da próstata está o câncer de próstata. E esse, realmente, é o que mais nos causa preocupação. É o que, realmente, mais traz a importância desse tema para os homens. Esse câncer de próstata é um crescimento anormal nessa próstata, normalmente na região mais periférica, mas na região da cápsula da próstata. E esse tumor, então, vai se desenvolvendo e, mais tarde, emitindo raízes, metástases, para outras partes do organismo e, por fim, levando o homem à morte. Então, essa doença, nos quadros iniciais, ela não causa sintomas. Então, mesmo com o crescimento desses tumores, como isso normalmente fica longe do canal da ureta, a pessoa não sente absolutamente nada, enquanto que está crescendo um tumor nessa região. Os sintomas relacionados à próstata, e aí entra tanto a prostatite como o crescimento benigno da próstata e também o câncer, são muito parecidos. Os sintomas, então, são de mixões múltiplas. A pessoa tem que, muitas vezes, ir ao banheiro, tem ardência para urinar, tem que levantar muitas vezes à noite, às vezes dá aquela vontade que tem que sair correndo na hora para urinar, que não consegue segurar a urina, às vezes até escapa um pouco de urina, diminui a força, o jato da urina diminui, demora muitas vezes para começar a urinar e pode chegar a quadros, assim, de retenção urinária, de trancar completamente a urina e isso naturalmente causa uma dor bastante importante, uma dor bastante forte. Vocês devem ter visto, já que nos últimos anos também existe a campanha do Novembro Azul, a exemplo do Outubro Rosa, alertando as mulheres para as doenças da mama, principalmente, do câncer de mama, assim também a urologia criou esse tema de Novembro Azul para alertar os homens também que eles também precisam fazer os exames periódicos para isso. Então, alguns dados, assim, estatísticos para se ver a importância desse câncer é que é o segundo câncer mais frequente em homens. O primeiro mais frequente é o câncer de pele, mas é um tumor menos agressivo. O câncer de próstata é realmente um tumor mais agressivo, podendo levar à morte do homem. O câncer de próstata é a segunda causa de morte de câncer em homens. Então, de todos os cânceres, o câncer que mais mata é o de pulmão e o segundo é o câncer de próstata. A cada sete minutos, no Brasil, é feito um diagnóstico de caso novo de câncer de próstata. Então, vejam que é uma coisa muito frequente e a cada 40 minutos existe um óbito no Brasil por câncer de próstata. 25% dos portadores do câncer de próstata morrem devido à doença, principalmente quando as pessoas não fazem um exame preventivo, exame para fazer um diagnóstico precoce. e 20% dos pacientes com câncer de próstata são diagnosticados em estágios avançados. Alguns anos atrás, isso era muito pior. Quase que todos eram diagnosticados em estágios em que já não havia mais cura. Hoje em dia, já inverteu um pouco. Muitos casos já são... A grande maioria são descobertos ainda em fase de que há possibilidade de cura. E quando os sintomas aparecem, normalmente 95% dos casos já estão em fase avançada e que, às vezes, a cura se torna difícil ou impossível. É impossível de a gente prevenir essa doença, mas é possível a gente diagnosticar ela precocemente e, com isso, obter a cura dessa doença. O INCA, o Instituto Nacional do Câncer, ele fez a projeção para esse ano de 2020 de que haveria 65.840 casos novos de câncer de próstata no Brasil. Já a Organização Mundial de Saúde acha que esse número vai ser bem superior, tendo uma previsão de 85 mil casos novos para o Brasil neste ano. Aqui a gente tem, então, para vocês terem uma ideia, quantos casos novos de câncer de próstata nós vamos ter em 2020, comparando com outros tipos. A gente não está atualizando esse slide. Eu vou tentar voltar novamente na apresentação aqui, vamos ver. Agora, entrou um slide com... A gente entrou agora num slide... Com gráfico, com a tabela? Entrou uma tabela em homens Brasil 2020. Isso, ótimo. Isso mesmo. Então, tá. Se por acaso o slide não acompanhar o que eu estou falando, você me interrompa, por favor, tá? Então, aqui dá para a gente ter uma ideia de quanto câncer de próstata ocorre em relação a outros cânceres, como, por exemplo, de intestino 20 mil, pulmão 17 mil, câncer de próstata 65 mil. Veja que o número é muito próximo também com o número de casos de câncer de mama em mulheres. E o câncer de mama em mulheres é um tema, assim, muito abordado, muito discutido, e o câncer de próstata, que praticamente tem o mesmo número de casos é bem menos discutido e bem menos alertado, né? Então, isso é importante que se criou esse 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 novembro azul para justamente alertar os homens quanto a isso, né? E também mostrar para vocês que as mulheres vão muito mais frequentemente a consultas de rotina em ginecologista, né? 17 milhões de mulheres vão à consulta de rotina em ginecologistas durante o ano no Brasil, enquanto que só 2 milhões de homens vão a uma consulta de urologista de saúde do homem no Brasil por ano. Então, realmente é, assim, importante que os homens sejam alertados a isso. Para falar um pouco de São Bento, eu tenho, assim, uma estatística desde 1990, em que eu tenho cadastrado, assim, mais de 700 pacientes, chegando quase a 800 pacientes, mas existem muitos outros médicos ainda que provavelmente também estão atendendo um número grande de casos, então o número de casos em São Bento certamente é muito superior a mil casos já desde 1990. 90. O paciente mais jovem diagnosticado aqui é de 44 anos e o mais idoso de 94 anos. Os fatores de risco para o câncer de próstata, então, o primeiro é a idade. A gente sabe que é uma doença que não acontece. Novamente, não foi, Slade. acho que novamente, não sei, Tiago, o que ele poderia fazer, se tem alguma coisa que possa ser feita, algum, você sabe me dizer? Uma pergunta, o doutor está utilizando dois monitores, não? Não, estou usando um monitor só. Eu estou com outro computador ligado, mas não está ligado nessa. Entendi. Ali, talvez, nas setas, talvez, em que eu estou passando, abri o PowerPoint na selecionar o slide no menu lateral esquerdo, onde tem as miniaturas, e passando o slide nesse menu lateral ali. Vamos ver aqui. Voltando um pouquinho, agora vamos ver. vocês estão conseguindo visualizar o slide com fatores de risco? Sim, doutor, é esse que está nesse momento. Tá. Tá. fatores de crescimento, desculpa, fatores de crescimento do câncer de próstata. Vamos ver. Slide número 15. É que eu não consigo visualizar na minha tela. fatores de risco. Ah, tá ok. Deixa eu ver aqui. Fatores de crescimento, agora, fatores de risco, consegue ver? Não. Não. Vou ter que achar um jeito aqui de passar diferente que não está passando. Vocês conseguem visualizar agora? Minimizado? Não, doutor. Mudou o slide? Mudou. Agora sim. Fatores de risco? Isso. Agora sim. Tá. Eu vou deixar minimizado o PowerPoint porque ele realmente não está passando as imagens aqui no meu controle fora da tela. Eu vou ter que passar pela tela mesmo, então. Muito bem. Então, estão visualizando, estão ouvindo bem agora? Sim. Tá. Então, os fatores de risco. Então, a idade é um fator, né? Quanto mais a idade dos homens, tanto maior o risco do câncer de próstata. A gente sabe que pessoas de 20 anos, 30 anos, eles não vão ter câncer de próstata. Ele começa a aparecer um pouquinho, aos 40 anos e aos 50, um pouco mais e na idade assim mais avançada, 70, 80 anos, é bastante frequente. Também a história familiar é importante. Se a pessoa tiver parente em primeiro grau com câncer de próstata, a sua chance de ter também um câncer de próstata aumenta duas vezes. Então, por exemplo, se o pai tiver câncer de próstata, o seu risco passa a ser de duas vezes mais do que da população em geral. Se tiver dois parentes de primeiro grau com câncer de próstata, por exemplo, o pai e um irmão com câncer de próstata, suas chances aumentam em seis vezes a mais do que a população normal para ter o câncer de próstata. na raça negra também o câncer é mais frequente. Pacientes obesos têm mais câncer de próstata e aí entra justamente os hábitos alimentares. A alimentação gordurosa ela tem mais ligação com câncer de próstata, enquanto que frutas, verduras, cereais, peixes têm menos ligação com câncer de próstata. Os fatores de crescimento do câncer de próstata então são basicamente esses. Os fatores genéticos, então quando já tem casos na família existe um risco maior e que fazem realmente esse câncer crescer. Alguns agentes infecciosos, algumas infecções, doenças sexualmente transmissíveis podem também ter influência no desenvolvimento do câncer de próstata, a alimentação e a testosterona. A testosterona é hormônio masculino. Então, pessoas que por alguma razão não têm testosterona, elas não desenvolvem o câncer de próstata. E por fim a idade como nós já falamos. Aqui mostro bem resumidamente que o mundo asiático tem menos câncer de próstata do que as outras regiões do mundo. Então, os orientais eles têm uma alimentação mais à base de vegetais, de fibras, de peixes e eles têm poucos casos de câncer de próstata na população deles. Já os americanos, canadenses, europeus, eles têm uma incidência alta de câncer de próstata basicamente porque têm uma alimentação muito rica em carnes, em frituras, em carnes gordas, de gorduras de uma forma geral. E o restante do globo, do mundo, fica intermediário. Então, nós na América do Sul, América Central, África e uma parte do Oriente Médio tem uma ocorrência mais intermediária. Não é tão frequente quanto nos Estados Unidos nem tão raro quanto na China, no Japão. Então, mostrando para vocês mais uma vez o que eu expliquei, o Japão, Singapura, Hong Kong, eles têm índices muito baixos de mortalidade por câncer de próstata porque a alimentação deles é bem baixa em gorduras. Já os europeus, aqui, suecos, Noruega, Holanda, eles têm alimentação muito alta em gordura e tem com isso uma mortalidade mais alta também. Aqui, com relação à idade, normalmente dos casos de câncer de próstata, poucos casos acontecem em pessoas de 40, 49 anos, apenas em torno de 4%. Já nas pessoas, nos homens entre 50 e 59 anos, essa frequência passa a ser em torno de 7%. E assim vai aumentando e vocês vejam que depois dos 80 anos a frequência é realmente bastante grande. Então, quanto mais a idade avança, tanto mais existem fatores e mais riscos do homem ter câncer de próstata. Como é feita, então, essa prevenção, esse diagnóstico precoce? De uma forma geral, todos os homens acima de 45 anos deveriam fazer os seus exames irregulares. E isso consiste em um exame médico em consultório, então, um histórico dos seus hábitos, de sua forma de urinar, dos seus sintomas, um exame digital da próstata, o toque retal, que é feito nesse exame. E aí, normalmente, o médico pede um exame de laboratório, também chamado PSA, que significa antígeno prostático específico. E, quando existe uma suspeita, ainda pode ser feito um exame de ressonância nuclear magnética e também uma biópsia. Esse exame de ressonância é bastante recente em nosso meio para o diagnóstico do câncer. Então, começando pelo toque retal, a coisa que mais temida pelo homem, mas posso assegurar que não é nada tão assustador assim, e que é um exame muito importante e que 20% dos casos de câncer de próstata já são detectados exclusivamente num exame de toque retal. Através desse toque, então, o médico consegue, com a ponta do dedo, sentir, palpar a próstata e sentir alguma estrutura endurecida, algum nódulo. Ele já percebe e, quando tem essa percepção, realmente existe um risco bastante alto de que esse nódulo seja algum tumor. O PSA, esse antígeno prostático específico, é um exame feito no laboratório. Então, essa substância, ela é produzida normalmente na próstata de todos os homens e, de acordo com a quantidade em que ela é detectada no sangue, ela pode predizer o risco também de câncer que esse homem tem na próstata. Então, quando esses níveis são baixos, entre 0 e 2, mesmo assim, existe um risco de 10% de ter um câncer de próstata. Quando esses níveis são entre 2 e 4, o risco já passa a ser 25%. E vejam que quando esse nível de PSA é acima de 20, existe um risco de 50% de chance de que tenha um câncer de próstata nesse homem. Esse PSA, ele não é específico para o câncer. Ele aumenta também em outras situações. Então, em casos de prostatite, ele pode aumentar ele pode aumentar conforme o volume da próstata, ele vai ter aumento também. Então, conforme a idade, ele também pode ir aumentando. E ele, é muito importante que seja feito o exame de laboratório juntamente também com o exame de TOC. Muitas vezes os pacientes me perguntam, mas doutor, o que é mais importante, o exame do laboratório ou TOC-Retal? Eu tenho que sempre responder que os dois são igualmente importantes e que a soma dos achados dos dois é que vamos nos orientar realmente a respeito do diagnóstico de um câncer de próstata. Então, vejam bem, quando não se faz o exame do PSA, mas o TOC-Retal mostra que está tudo normal, mesmo assim ainda tem um risco de 10% de chance de um câncer. Mas quando o TOC-Retal está alterado, é de 40% de chance de câncer. Já se esse PSA for maior do que 10% e o TOC for normal, a probabilidade de câncer é de 40%. Mas se houver um nódulo nesse exame, esse índice aumenta de 95% de risco de ter câncer de próstata nessa pessoa. Então, assim, com o TOC alterado e um PSA elevado, aumenta muito a possibilidade da existência de um câncer de próstata. Mais recentemente, também se pesquisou e se desenvolveu imagens da próstata. Então, é um exame chamado de ressonância nuclear magnética multiparamétrica de próstata. Então, esse é um exame relativamente novo, dos últimos 3, 4 anos, em que os radiologistas fazem um exame e que podem nos orientar a respeito de se existe algum nódulo e se esse nódulo existe uma possibilidade de ser câncer. O meu filho, Augusto, que talvez muitos conheçam, ele nasceu aqui em São Bento, ele é médico hoje em Balneário Camboriú, ele é especializado nessa área e trabalha nisso aí e tem me auxiliado muitíssimo no diagnóstico precoce de câncer de próstata. Então, às vezes, detectando casos pequenos de câncer assim, em que é possível hoje a gente então retirar através de agulha o material desse nódulo e ter o diagnóstico precoce e poder tratar esse paciente de forma rápida antes que a doença se alastre. Então, o diagnóstico é feito dessa forma, né? Então, o toque é retal um PSA elevado, aí normalmente o médico acaba pedindo esse exame de ressonância magnética em que é identificado o local onde está esse nódulo suspeito e através de uma agulha é colhido o material desse local e mandado para exame e aí vem a confirmação dessa doença ou não. quando a gente tem o diagnóstico dessa doença então a gente sempre tem que fazer três perguntas se essa doença está localizada só na próstata se essa essa doença envolve estruturas vizinhas ou não e também se essa doença já se alastrou para outros órgãos como para fígado ou para ínguas mais à distância então isso é muito importante porque está diretamente ligado à sobrevida desses pacientes então quando essa doença está localizada só na próstata essa doença ela consegue assim uma cura bastante alta nesses pacientes vejam que depois de cinco anos quase que cem por cento dos pacientes podem ser curados quando o diagnóstico é feito precocemente já quando acontece um caso em que já existem metástases à distância quando já tem nódulos no fígado ou nas ínguas menos de 40% dos homens sobrevivem os cinco anos depois do diagnóstico então de acordo com esse estadiamento a gente já tem um prognóstico uma estimativa das chances do paciente viver mais tempo ou ser curado da doença e de acordo com isso também as formas de tratamento desse câncer elas são variadas então numa fase mais iniciais é feito o tratamento através de uma cirurgia de remoção da próstata então toda próstata é removida e normalmente os pacientes são curados através disso quando essa doença já se alastrou já ultrapassou essa essa cápsula da próstata já está próximo à bexiga em outros locais muitas vezes há necessidade de fazer uma radioterapia e quando essa doença já se disseminou pelo organismo existem outras formas de tratamento como hormonioterapia ou quimioterapia para tratar esses pacientes mas nem sempre a cura é possível mais quando a doença já está muito avançada estiver alastrada então aqui nesse slide eu tenho não sei se dá para ver bem porque eu tive que minimizar mas dá para ver as formas de tratamento né então hoje em dia já existem formas de cirurgia robótica também disso apesar de que a cirurgia tradicional a cirurgia aberta continua sendo feita com bastante sucesso também isso aqui seria no caso da cirurgia por robô existe a possibilidade de uma radioterapia que melhorou muito nos últimos anos também sendo mais específica com menos efeitos colaterais e também o uso de medicamentos como hormonioterapia ou tratamentos de quimioterapia para a próstata vou reduzir aqui novamente porque tenho certeza que está passando esse slide então esse aqui é o aspecto de uma próstata que foi removido e apesar de a gente não não conseguir ver assim mas aqui tem uma região bem endurecida em que estava se desenvolvendo um câncer e essa essa doença foi removida bom então assim resumindo todos falam que a melhor idade é essa idade avançada mas temos que alertar que nessa idade também aparece mais o câncer de próstata a hiperplasia prostática que é um crescimento benigno mas que também pode interromper a micção a urina o câncer de rim é bastante frequente de bexiga de pênis os cálculos urinários infecção urinária retenção urinária a disfunção erétil é bastante frequente nessa idade mas a atenção principal realmente passa a ser o câncer de próstata pela mortalidade pela agressividade que ele tem então assim as recomendações da Sociedade Brasileira de Urologia é de que se façam exames periódicos normalmente uma vez por ano para o diagnóstico precoce do câncer de próstata então quando não existem antecedentes familiares pode até ser feito após os 50 anos normalmente a gente começa aos 45 anos fazer o exame dos homens principalmente quando existem fatores de risco como antecedentes familiares de câncer obesidade e pessoas de pele negra esses são mais suscetíveis com maior risco de câncer concluindo então a frequência do câncer de próstata ele aumenta com a idade principalmente depois dos 45 anos de idade e o exame anual é a chance que existe para um diagnóstico precoce e só o diagnóstico precoce que possibilita a cura dessa doença então é muito importante que esse tumor seja descoberto enquanto ele não se alastrou ainda na região na próstata na bexiga e em outros órgãos como fígado pulmão e outras regiões né e então só para orientar né a gente é importante que as pessoas tenham conhecimento disso que é melhor prevenir do que remediar principalmente no câncer da próstata porque por mais que a medicina tenha tido avanços a gente ainda em casos que o diagnóstico é feito em forma avançada a gente muitas vezes tem pouco o que fazer nesses pacientes podendo apenas oferecer alguma sobrevida sem ter uma cura definitiva dessa doença essa estrutura é o CEMOX onde a gente trabalha e com isso eu finalizo essa primeira parte da nossa conversa e fico à disposição para que a gente possa conversar ainda e debater sobre esse tema estou à disposição para responder questionamentos e alguém que esteja nos assistindo e vocês aí Josiane e também por favor fique à vontade de fazer as perguntas que vocês tiverem curiosidade em saber Alguém tem alguma pergunta para o doutor pode se posicionar pode fazer aqui pelo microfone bem tranquilo tá pessoal eu até tenho uma pergunta na minha família doutor nós temos caso de câncer ele faleceu inclusive devido ao câncer e eu tenho uma pergunta assim o fato de segurar muito para fazer xixi ele pode fazer com que a próstata aumente de tamanho o fato de segurar o xixi não o fato de manter muito tempo a urina na bexiga ela não tem uma ligação diretamente com câncer de próstata ela pode sim ter influência no câncer de bexiga mas no câncer de próstata isso não não influi muito normalmente a pessoa desenvolve mais tumores de bexiga sim quando retém muito tempo a urina mas no caso de próstata não pessoal mais alguém tem alguma pergunta algum questionamento para fazer para o doutor sinta-se à vontade em questão alimentação doutor até tinha visto fiz uma pesquisa breve na internet sobre o assunto eu vi muitos sites comentando sobre alimentação por exemplo com o tomate o tomate ele previne o câncer sim há estudos de que algumas substâncias o tomate tem uma substância chamada licopeno e que essa substância seja de certa forma é causa uma certa proteção contra o câncer de próstata realmente existem alguns alimentos que tem essa substância e que podem ser ter um benefício no desenvolvimento do câncer de próstata e também temos que citar as que são prejudiciais então como vocês viram na apresentação essa alimentação com muita carne muita gordura ela tende realmente a aumentar os índices de câncer de próstata nas pessoas então pessoas que tem uma alimentação assim tipo americano que de manhã já come bacon no café então essas pessoas tem um risco maior do que por exemplo os asiáticos que comem arroz e frutas o tempo todo eles tem um índice bem mais baixo de tumor então em termos de alimentação basicamente é esse não ter assim muita carne muita alimentação gordurosa na alimentação isso tem fator preventivo sim mais alguém pessoal com perguntas o Márcio está sem microfone mas ele fez até voltando para esse assunto da alimentação não foi citado por exemplo a ingestão de bebida alcoólica e cigarro isso pode agravar também é a bebida alcoólica não influi tanto nessa parte mas o cigarro ele tem uma influência sim e a gente sabe que no no fumo foram identificados dezenas de substâncias oncogenéticas substâncias que podem causar câncer e o câncer de próstata ele pode estar relacionado sim com tabagismo também bem como em outros órgãos o câncer também causa câncer como é o caso do pulmão de estômago e de bexiga existe uma nítida ligação do fumo com esses cânceres da próstata não é tão intenso mas também existe uma ligação sim em fumantes terem mais câncer de próstata do que nos pacientes não fumantes certo obrigado pelas respostas obrigada Tiago eu eu mencionei ali mais de forma assim rápida né então vejam que nas pessoas mais jovens né 30 40 anos mesmo tendo essas alimentações é não surge um tumor de próstata nessa fase ela essa doença ela vai se manifestar só depois dos 50 60 anos de idade né então é importante que as pessoas vejam isso e de forma que mesmo em pessoas jovens já não não façam assim uma alimentação muito rica em gorduras em excesso de carne porque isso pode refletir no futuro é ter um risco maior de câncer de próstata eu recebi uma pergunta da Juliane do NPJ ela perguntou o seguinte andar de bicicleta machuca próstata não é existe até assim para aqueles ciclistas profissionais a gente tem observado às vezes que eles tem até o um aumento dessa substância de PSA pode haver aumento em pessoas assim que fazem esses trechos muito longos de ciclismo e tal mas não existe propriamente uma ligação de que isso cause o câncer de próstata mas talvez se a gente analisar um grupo de ciclistas esses que fazem esses trajetos de 30 40 quilômetros talvez eles tenham níveis um pouco mais alto de PSA aquela substância que a gente mencionou que é medido em exame de sangue esteja um pouco superior nessas pessoas mas isso não está propriamente relacionado a um câncer de próstata eu queria por favor doutor eu queria mencionar também ainda de que esse PSA que é um exame que é feito no sangue ele não é exclusivo só para o câncer de próstata essa substância ela é produzida na próstata mas ela ela pode aumentar em outras situações também principalmente em situações de infecção a prostatite como eu mencionei no início às vezes os níveis podem aumentar assim dois três dias chegarem a níveis que digamos um exame inicial estava em 2.0 depois de três quatro dias de uma prostatite podem chegar a níveis bem altos 25 30 de PSA e então a pessoa fica muito ansiosa de que se está nesses níveis disso possa ser um câncer mas não os casos de infecção também aumentam esses níveis de PSA no sangue que é um dos marcadores que a gente utiliza para identificar essa doença bem como também essas pessoas mais idosas esses bozinhos com 85 90 anos eles às vezes têm próstatas muito volumosas chega a estar 4 5 6 vezes aumentadas do tamanho inicial e com isso eles também têm uma produção maior dessa substância que é o PSA esse PSA chama-se antígeno prostático específico então ele pode essa substância pode aumentar tanto em casos de câncer como em casos de inflamação de prostatite em casos em que a próstata é muito volumosa esses casos também aumentam e aí é realmente importante que o médico especialista consiga discernir o que é um câncer do que é um aumento por uma infecção por causa de um crescimento benigno acredito que sejam essas as dúvidas que chegaram até nós agradecemos ao pessoal que participou que perguntou quem está participando aqui da nossa conversa doutor novamente já coloquei isso para o doutor e novamente coloco agradeço a gente esclarecer muitas dúvidas em trazer informações penso que a informação não vai ficar somente nesse grupo acho que a ideia é justamente a gente levar isso aos demais e justamente entendendo que é uma causa importante na sociedade digamos assim então agradeço a sua disponibilidade em interagir trazer para a gente fatores importantes e que com certeza crescemos um pouquinho mais em conhecimento poderemos então levar também disseminar esse conhecimento para frente agradeço a quem participou doutor agradeço a esse tempo e fica aí o convite para quando quiser vir até a instituição conversar com a gente interagir a gente está de portas abertas sempre muito obrigada meu doutor muito muito obrigado a vocês pela oportunidade eu vejo aqui também de que você tem essa essa nossa conversa gravada e eu entendo que esse é um horário talvez um pouco difícil justamente porque todo mundo tem suas atividades todo mundo tem seu trabalho e se você quiser disponibilizar esse vídeo ainda para quem quiser assistir em vídeo mais adiante fique à vontade então eu acho que as pessoas podem ter acesso a esse material informativo e também agradeço a Univiri pelo convite pela lembrança do nome para fazer essa palestra e fico à disposição de vocês para futuras oportunidades aí a gente puder interagir com vocês espero que tenha sido útil essas informações iniciais sobre o câncer de próstata né e de que realmente as pessoas tomem conhecimento porque é uma existe assim ainda um certo tabu vocês viram que o número de homens que procura médico especialista para esse tipo de doença é bem menos frequente as mulheres procuram muito mais os médicos os ginecologistas para saber sobre a sua saúde e tem maiores possibilidades de tratamento e de cura por isso né então eu fico à disposição também da da universidade aí qualquer qualquer coisa que vocês precisarem eu estou à disposição e a gente pode voltar a conversar tá muito obrigado pelo convite e que fico à disposição de vocês tá perfeito doutor nós que agradecemos né perfeito muito obrigada né e até uma próxima oportunidade então até mais obrigado pessoal até mais viu tchau tchau gente